Agora que é o momento conceitual, eu vou fazer esse resumo como eu trouxe aqui e acho que vai ser importante, inclusive, para tudo que a gente está vivendo e para todas as elaborações aí também no grupo operativo. Eu vou projetar aqui a minha tela e aí quem quiser pode também ter esse apoio por escrito. Então, peguei desde lá do nosso início mesmo, o início da leitura desse livro da Ideli, o livro Liderança, Aprenda a Mudar em Grupo, da Maria Leonor e da Ideli. E quero ir direto para... tinha essa introdução, então, para um grupo se estruturar como tal e produzir, as pessoas precisam estar articuladas entre si pela ação que devem desenvolver em conjunto e isso as motivará para se comunicarem e essa comunicação acontece por meio dos papéis. Especificamente aqui, para esse trabalho, como eu falei, a proposta é que o grupo se torne um grupo ao longo da formação, ao longo desses quatro meses e que a gente possa elaborar cada vez mais sobre o que é grupo na concepção fichoniana. Então, começando justamente por esse paralelo que ele traça do grupo versus o agrupamento ou serialidade, né? Então, o grupo é uma construção em constante movimento a partir do não-grupo. E aí tem no livro esses trechos de Sartre, né? Que eu achei importante de trazer aqui, que antes do grupo tem esse agrupamento, aquele exemplo que eu dei, acho que lá no nosso primeiro encontro, né? Da fila do banco, né? Então, tem relações de serialidade, pessoas que estão aglomeradas, mas são anônimas entre si e não tem uma interatuação entre elas. Não há objetivos comuns, tem objetivos em comum, né? Então, por exemplo, todo mundo na fila do banco tem um objetivo em comum de ser atendido pelo caixa do banco, mas não é o mesmo objetivo, um objetivo comum, algo que cada um está fazendo um pedacinho para que todos alcancem um objetivo comum. Então, essa diferença entre objetivo comum versus objetivo em comum, que é bem importante. E essa passagem da série ao grupo implica na consciência de quais são esses interesses comuns, de que se tem interesses comuns e quais são eles, e o reconhecimento da interdependência. Ou seja, eu estou em grupo com você porque sozinho eu não consigo. Eu preciso estar em grupo com você para alcançar esse objetivo que você também tem, que a outra pessoa também tem e a outra pessoa também tem. A partir de duas pessoas já é grupo, né? Então, a interdependência, um depende do outro para que o objetivo comum seja alcançado. E aí esse final, né? Grupo é um todo dinâmico em movimento por fazer-se com relações dialéticas de interioridade entre as partes. Dialética é outro conceito trazido muito pelo Pichon, né? Então, a gente pode pensar na dialética entre o mundo interno e o mundo externo, né? O que está dentro, o que está fora e como isso interatua, como é esse interjogo. A gente pode pensar no grupo interno, né? Então, como fruto de todas as minhas constituições grupais desde a infância e o grupo externo, o grupo que eu estou aqui agora. E por aí vai. Então, eu vou seguir os slides porque senão eu vou me antecipar e falar o que está lá na frente. Então, aí eu trouxe esse resumão na visão pichoniana do que é grupo. Grupo é um conjunto restrito de pessoas que, ligadas por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, se propõe de forma explícita ou implícita uma tarefa que constitui sua finalidade, interatuando através de complexos mecanismos de assunção e atribuição de papéis. Puts, parece um meio complexo de entender, né? Então, vamos por partes. Então, o que a gente está fazendo aqui, falando aqui, né? Um conjunto restrito de pessoas, a gente sabe quem são essas pessoas do grupo. Quem é o grupo? Aquelas pessoas. Essas pessoas estão ligadas por constantes de tempo e espaço. Elas se encontram em um determinado lugar, ainda que seja um lugar virtual, um lugar online, né? Como nós aqui. Num determinado tempo, num momento específico para esse encontro. Essas pessoas se articulam entre si, por sua mútua representação interna. Eu vou falar melhor daqui a pouco do que é mútua representação interna, mas basicamente representação interna é a representação que cada um de nós temos uns dos outros dentro de nós. É o outro exigindo dentro de nós. E como é esse outro dentro de mim? Então, eu lembro do outro quando eu faço alguma coisa? Ou, nossa, vi alguma coisa e lembrei da Samanta. Nossa, escutei tal coisa e lembrei do Rafa. Então, é o Rafa que eu tenho dentro de mim e me fez eu lembrar. E essa representação interna é mútua. Então, assim como eu lembro do Rafa quando vejo alguma coisa, o Rafa lembra de mim quando vê alguma coisa. Então, um em relação ao outro tem... Cada pessoa tem o outro dentro de si. E isso é mútuo. E nesse interjogo, nessa interrelação, as pessoas estão se propondo a uma tarefa. Lembrando que tarefa, para o Pichon, não é a nossa compreensão comum, usual, do termo tarefa. Tudo list, coisas a fazer. Tarefa, para o Pichon, e aí tem a tarefa explícita e a tarefa implícita. Tarefa explícita é aquilo que o grupo se propõe a fazer juntos. Nesse nosso caso aqui, como eu trouxe desde o primeiro encontro, o que a gente precisa fazer juntos é nos tornarmos grupo nesta concepção pichoniana. A nossa tarefa explícita é o nosso objetivo comum, o que a gente precisa fazer juntos. E a tarefa implícita é o que precisa acontecer para que a tarefa explícita se realize. Então, a tarefa implícita é basicamente o movimento grupal. É basicamente essa construção grupal. É a elaboração das ansiedades, dos medos. É a revisitação interna dos meus modelos, do que é grupo para mim, dos meus padrões e a atualização. Então, precisa ter aprendizagem para que essa tarefa implícita aconteça. E aí, eu vou detalhar tudo isso daqui a pouco nos próximos slides. Então, e a aprendizagem para o Pichon é a apropriação ativa da realidade. Ou seja, eu me aproprio da realidade significa eu me atualizo. Eu com você, no aqui e agora, eu estou percebendo o que se passa comigo. Quando você fala algo, quando você traz algo, eu sinto algo. Me remete a uma história do passado. E eu vou me auto-observando, percebendo o que acontece comigo. Enquanto eu estou com você, aqui e agora. E eu me atualizo. A apropriação ativa da realidade é eu me atualizo. Ou seja, eu aprendo. Eu mudo um padrão. Eu transcendo um padrão que até então era inconsciente. Então, e essa é a finalidade do grupo. Fazer com que essa tarefa aconteça, tanto a explícita quanto a implícita. Esse acontecer grupal. E tudo isso acontece por assunção e atribuição de papéis. Eu atribuo papéis a outras pessoas e, ao mesmo tempo, assumo determinados papéis. E a gente vai compreendendo isso ao longo. E daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais tudo isso aqui. Vamos seguindo. Mútua representação interna. Que é o que eu falei ali mais atrás. E agora a gente vai detalhar um pouco mais. O que é essa mútua representação interna? Então, primeiro, para o pshom, o mundo interno é um grupo interno. A pluralidade de pessoas psíquicas no meu espaço interno. Tudo isso está no texto que vocês já leram. Eu só coloquei de uma outra forma nos slides para a gente ir dialogando nesse resumão. E eu posso depois mandar os slides para vocês também. Então, a pluralidade de pessoas psíquicas no meu espaço interno. E o efeito inconsciente que isso tem em mim. Então, basicamente, quando o pshom percebeu a importância dos inconscientes. Então, quando a gente está numa situação... Na verdade, mais de 90% de nós é inconsciente. Então, necessariamente, quando a gente está em qualquer relação, o nosso inconsciente está vindo, está atuando. E aí, quando o pshom se deu conta desse interjogo entre os inconscientes... E o quanto isso pode melar a relação, o quanto isso pode melar a tarefa e não acontecer o grupo... E não aconteceu o objetivo como um céu cansado. Então, ele foi trabalhando esses conceitos justamente para a gente perceber... Trazer do inconsciente, perceber os fenômenos grupais... Perceber tudo o que está se passando enquanto a gente está na relação. E para que a gente possa, à medida em que percebe que esses fenômenos grupais existem... A gente possa lidar com eles... Evitar que eles virem ruído, que eles nos atrapalhem inconscientemente. Então, quando ele fala mundo interno é um grupo interno... O nosso primeiro grupo foi a nossa família. O nosso pai e a nossa mãe. Num primeiro núcleo. Esse grupinho de... Ou só a mãe, ou só o pai, ou só quem criou, enfim... É o nosso primeiro grupo. E a forma como a gente foi aprendendo a ser grupo... Compondo esse grupo, sendo integrante desse grupo... Pela observação como as coisas funcionavam ali... É a nossa referência de grupo. E isso foi formando uma coisa que a gente vai estudar também... E vai detalhar mais para frente... Que é matriz de aprendizagem. Matrizes de aprendizagem. A gente vai falar disso nos próximos encontros. Matriz de aprendizagem... É como se fosse algo que é calcado na gente. Como um carimbo. Vai ficando calcado em função de todas as nossas experiências. Desde quando a gente nasceu. Para não falar de outra vez. Não estou falando dessa existência. Então, desde quando a gente nasceu... Todas as nossas experiências vão ficando calcadas. E isso forma... A nossa forma de aprender. São as matrizes de aprendizagem. E ficam inconscientes. E atuam... Enquanto a gente atua em grupo. Na vida. Então, viver em grupos e ser reconhecido neles... É condição básica do desenvolvimento humano. Nós somos essencialmente seres sociais. Nós nos realizamos e alcançamos os nossos objetivos individuais... Em grupo. No social. Na relação. Então, ter consciência desses fenômenos. Ter consciência de tudo que está inconsciente. E que nos atrapalha muitas vezes. Nesse viver grupal. E que é essencial para o nosso desenvolvimento. É uma chave. É algo realmente poderoso. Essa visão fenomenológica dos fenômenos. Tudo o que se pensa e se sente. Foi gerado em diferentes grupos. Desde a nossa infância. Que é isso que eu já falei. O grupo é um espaço para a gente reafirmar a nossa identidade. Para a gente se perceber. Para a gente ter espelhos. Às vezes a gente pode ter alguém... Tem alguém que está me incomodando. Alguém fala alguma coisa. Me pega. Opa! Me pegou. Se me pegou é algo que ainda não está elaborado por mim. É algo que ainda é um padrão. É algo que ainda... Eu preciso olhar. Preciso trabalhar. Não é do outro. Se o que o outro me pegou... Se o que o outro falou me pegou... Não é do outro. É meu. É a chance que eu estou tendo de olhar para algum padrão. Para algum incômodo. Para algo que não está digerido. Elaborado. Na minha história grupal. E assim a gente vai aprendendo a constituir relações adulto-adulto. A gente se responsabilizando pelos nossos atos. E aprendendo a atuar no mundo. A partir dessas relações. Aprendendo a ver o mundo que a gente vive. A partir das relações. A gente vai percebendo os espelhos. Muitas vezes o outro tem algo que me incomoda. Mas ele está espelhando algo que é meu. Às vezes uma atitude minha. Um traço meu. E que também me incomoda. E que eu ainda não consegui transcender ou transformar. E quando o outro faz isso também me pega. Enfim. Então são inúmeras. São muitas chances de oportunidade. De desenvolvimento. De percepção. De ampliação da consciência sobre nós mesmos. Que a gente tem na relação grupal. E aí. A atenção especial aqui. Da apropriação da realidade. Como eu já falei para vocês. Para o Pichon. Aprendizagem é a apropriação ativa da realidade. Não passiva. Porque quando a gente se apropria passivamente da realidade. Eu não estou consciente do que está acontecendo. Eu só estou indo no vai da valsa. Só estou indo no embalo. Inconscientemente. Quando eu me aproprio ativamente. Eu estou percebendo o que está acontecendo. Com mim. Com o outro. Com nós. Comigo. Com o outro. Com nós. Conosco. E eu ativamente me apropriando. Com essa percepção ampliada do que está acontecendo. Eu escolho ter uma determinada ação. Ou atitude. Ou reação. E aí. A Leonora e a Deli. Trazem no livro. Que a realidade. É um processo psicológico. E um fenômeno social. A realidade. É um processo psicológico. Então. Como que eu percebo a realidade na minha psique. Com a minha mente. Com o meu pensar. Com o meu sentir. Como que psicologicamente eu percebo. Absorvo a realidade. Apreendo a realidade. E ao mesmo tempo. É um fenômeno social. Porque a realidade acontece em relação. E o que acontece nesse interjogo. Na relação com o outro. Fenômenos. Como é que a gente observa esses fenômenos. O que acontece. Nesse interjogo. Compreender o ser humano. É compreender como ele pensa. Sente. E age. Em pequenos grupos. Como ele põe em movimento. Os seus complexos processos. De comunicação. De aprendizagem. Da realidade. Em que vive. Como que a gente se comunica. A partir do que acontece com a gente. A comunicação. É um dos vetores. Como eu já comentei. Que a gente vai estudar lá para frente. Também. Um dos vetores. Do movimento grupal. Assim como a própria aprendizagem. Então. Como que a gente se comunica. Como que eu percebo o outro. Como que eu percebo a minha reação. A partir do que o outro fez. Tudo isso. Quanto mais consciência a gente vai tendo. Mais a gente tem chance de aprender. E se apropriar ativamente da realidade. E aí. Para finalizar essa coisa da mútua representação interna. Aqui no final. Aqui embaixo. Quando você conhece a si. E a realidade. Você põe em funcionamento um sistema de representações. Que lhe permite. Perceber quem você é aprendendo. Quem é você aprendendo. Como você aprende. Como você se percebe. Como você percebe o outro. O que você faz com o que acontece. Você. Age educadamente. E aí vou dar um exemplo. Sei lá. Poxa. As pessoas não vêm no encontro. As pessoas não vêm no encontro. E a gente precisa ser grupo. Se a gente precisa ser grupo. Quem é o grupo afinal? Quem está e quem não está de fato? As pessoas não vêm. O que acontece comigo? Quando a pessoa não vem. E quando eu percebo o que acontece comigo. Ou mesmo que eu não perceba o que acontece comigo. Como que eu me coloco? Como que eu externalizo o que acontece comigo? Em prol do grupo. Ou eu posso ter uma fala educada. As pessoas não vêm tudo bem. Eu entendo que a vida é dinâmica. É flow. É fluxo. E tudo mais. Mas espera aí. Aqui a gente tem o propósito de ser grupo. E aí. O que acontece no grupo é do grupo. Então. O que nós faremos a respeito. Do que está acontecendo. Do que está nos impactando. E aqui acho que vale trazer um parênteses. Sobre essa formação especificamente. Versus a nossa cultura na comunidade Impulso Eco. Porque a nossa cultura na comunidade. É uma cultura muito do flow. As pessoas quando não podem e não vêm. Está tudo bem. Quando o grupo de estudo está gravado. Quem quer e pode assiste a gravação. Às vezes a gente já teve grupos com super poucas pessoas. Ou grupos de estudo lotados. Ou mesmo na jornada. As pessoas não veem. Ok. A gente acolhe. Está tudo certo. E vamos seguindo. Quem está, está. Quem não está. Depois. Tenta se articular. Para ver como é que vai correr atrás. Ou simplesmente. Segue no próximo encontro. Enfim. Isso é como a gente tem feito até aqui. Só que para este. Para esta formação. Para trabalhar grupos. A partir de Pichon River. Psicologia Social Pichoniana. A gente precisa mergulhar. No que é ser grupo. Para ser grupo. A gente precisa ser integrante. Primeiro. Se perceber como integrante. Ser integrante. Falar de mim. A partir de mim. O que acontece comigo. O que eu aprendo. O que eu não aprendo. Como é para mim. E no terceiro. De cada um falando de si. A gente vai. Se formando grupo. E isso talvez. Esteja. Seja importante. De ser aclarado. Como é que é isso. Nossa. É tão diferente. O que está acontecendo aqui. Versus todas as outras jornadas. Que a gente já fez. Ou versus. Tudo. A nossa cultura. Na própria comunidade. É alguma coisa. Que a gente pode trazer à tona também. É. Ah. E ainda falando disso. Sobre essa. Vou até tirar esses lá. Para a gente. Só para concluir. O que eu estava dizendo. Sobre essa coisa de. Nossa. Talvez essa formação. Ela. Ela. Faça com que a gente revisite. Ou adapte. A nossa cultura. Né. Para essa formação. E tal. Para esse mergulho de grupo. De viver grupo. Na teoria. Na psicologia social. Optioniana e tal. Outra coisa importante. Que vale ressaltar. Às vezes. Nós. Também faz parte da nossa cultura. Tudo que a gente vai estudando. Né. Então. Tio. Vira e mexe. A gente fala alguma coisa. Do reinventando as organizações. Né. Do conceito do tio. Vira e mexe. A gente fala alguma coisa. Da teoria U. E tal. Os espelhamentos. Por exemplo. Que a gente faz muito. Coisas que é importante. A gente. Prestar atenção. Uma coisa. É o espelhamento. A luz da teoria U. Como foi proposto. Como é proposto. Na teoria U. No coaching circle. No TPS. E bababá. Né. Então. Eu espelhar. Significa eu. Dizer para o outro. O que aconteceu comigo. Enquanto ele falava. Enquanto eu escutava profundamente. Eu fiquei arrepiada. Eu senti tal coisa. Me veio uma metáfora. Me veio uma imagem. Não estou fazendo uma avaliação. Falando. Nossa. Você falou isso. Me veio aquilo. Não estou interpretando. Isso não é o espelhamento. O espelhamento. E muitas vezes. A gente faz espelhamento aqui. Seja lá teoria U. Ou seja. A gente dando a nossa percepção. Em relação ao que alguma pessoa trouxe. E tal. É muito importante. Que ainda que a gente faça isso aqui. Primeiro. Que o convite aqui sempre. E principalmente. Porque a gente está se trabalhando. Em primeira instância. Como integrantes do grupo. É a gente falar a partir de nós. O que acontece comigo. Quando eu escuto isso de você. O que acontece comigo. Quando isso acontece no grupo. Então a gente se revisitar. E se permitir. Se atualizar no grupo. Aqui e agora. O que está acontecendo comigo. E como é que eu me atualizo. Me aproprio ativamente da realidade. Aprendo. E todo mundo fazendo isso. Nesse terceiro conjunto. A gente vai se tornando grupo. E ainda que eu faça. Por exemplo. Um espelhamento. Como é proposto na teoria U. Porque é algo que se passa por mim. Enquanto eu escuto. Nossa aconteceu isso comigo. Eu senti isso. Enquanto eu escutava. A importância da gente. E o que as outras pessoas. Como é para as outras pessoas. Escutar isso. Então sempre a gente procurar. Lembrar que o grupo acontece. A partir do momento. Em que cada um fala. Traz o que está acontecendo consigo. A partir da sua própria individualidade. A técnica de grupo operativo. Então. Baseada na psicologia social pichoniana. De Henrique Pichon Riviera. Então o Pichon. Que co-criou. Que co-criou com o universo. Quer dizer. Ele que trouxe à luz. Essa técnica de grupo operativo. Então. O grupo é um instrumento de ação grupal. Que se apoia em uma concepção de sujeito. Entendido como o emergente. De uma complexa rede de vínculos. E relações sociais. Uau. O grupo é o próprio instrumento da ação grupal. Então ser grupo. Atuar como grupo. Tecer o grupo. Construir continuamente o grupo. Nesse movimento. Nesse dinamismo. É o nosso instrumento. Para agir como grupo. Para alcançar um objetivo comum. O próprio grupo é o instrumento. Se apoia em uma concepção de sujeito. Ou seja. Cada um falando a partir de si. O que acontece comigo. No aqui e agora. Desse grupo. O que fica para mim. Como chega em mim tal coisa. E o que cada sujeito traz. Outra coisa importante de trazer aqui. Quando alguma pessoa fala de si. Num grupo. Não é só dela. É do grupo. Porque a gente está num campo. Se a pessoa está falando. Que está sentindo alguma coisa. Em determinado momento. Está sentindo algum desconforto. Aquilo é dela. E é do grupo. Porque ela está sentindo aquilo. Neste campo grupal. Se fosse outro grupo. Outra coisa. Ainda que a mesma coisa. Tivesse sido dita. Talvez ela sentisse outra coisa. Então. Essa concepção de sujeito. Entendido como emergente. De uma complexa rede de vínculos. E relações sociais. Significa também. Isso. Então. Quando eu falo a partir de mim. Trago a minha individualidade. Tenho a chance de me auto-observar. E trazer para o grupo. E observar. E escutar. O que acontece com o grupo. Quando eu trago alguma coisa. O grupo está de fato tecendo. A sua constituição grupal. Está se auto-observando. Percebendo os fenômenos. E elaborando. Elaborando as ansiedades. Os medos. Digerindo. E tudo mais. Então. Emerge. O que emerge a partir de um indivíduo. Indivíduo. É do grupo. E aí a gente vai ver lá para frente também. Os emergentes. E tudo mais. O sujeito. É social e historicamente produzido. Em constante dialética. Com o ambiente em que vive. Ou seja. Ele constrói o mundo. E nele se constrói. As pessoas. Nós. Construímos o mundo. E ao mesmo tempo. Somos construídos pelo mundo. Essa dialética. Eu construo. E sou construído por. Eu construo. E sou construído por. Essa dialética. Entre o que está acontecendo comigo. E o que está acontecendo no ambiente. A técnica de grupo operativo. Se fundamenta na concepção de aprendizagem. Então quando a gente fala operatividade grupal. É o grupo está em tarefa. O grupo está se. Se constituindo grupo. Está no movimento grupal. E está aprendendo. E aí trabalhando a comunicação. Trabalhando o clima. Trabalhando o pertencimento. Trabalhando uma série de coisas. E a importância aqui. Na psicologia social. Pichoniana. Da inter-relação entre os sujeitos. Que é isso tudo que eu estou falando. O que acontece comigo. Quando você traz. O que acontece com o outro. E a gente trazer à tona. O que em tese. Muitas vezes. Estaria inconsciente. E a aprendizagem. Como eu já falei. E aqui reforçando. É a leitura crítica da realidade. É a apropriação ativa da realidade. Essa constante investigação. Do que está acontecendo comigo. Quando eu trago o que está acontecendo comigo. Como isso ressonha em você. Reverbera em você. O que acontece com você. E aí eu gosto muito disso. A resposta conquistada. Já se constitui um princípio. De uma nova pergunta. É o tempo todo. Esse movimento dialético. A partir do aqui e agora. Aprender em grupo. Significa que na ação educativa. Estamos preocupados. Não apenas com o produto da aprendizagem. Nesse nosso exemplo aqui. A gente não está preocupado. Com que vocês aprendam esses conceitos. Precise entender esses conceitos. E tudo mais. Mas. Mais do que tudo. A gente está aqui. Para praticar esses conceitos. Para vivenciar de fato. O que é grupo. Nessa perspectiva toda. E vivenciar principalmente. A mudança. A transformação individual. Porque na concepção fichaniana. A gente se constitui grupo. E a gente está em tarefa. Em operatividade grupal. Em aprendizagem. Quando a gente está se mudando. Se transformando. A gente está em constante processo. De autotransformação. Que é também aprendizagem. Para o puxão. Que é a apropriação ativa da realidade. Que é o que eu falei lá no início. De atualizar padrões. De se atualizar o tempo todo. Uma ação formadora. Do sujeito para a vida. Que é o que a técnica. De grupo operativo. Realmente propõe. Uma aprendizagem real. Profunda. Não é simplesmente a transmissão. De conservas de saber. Do que está. Todo mundo já sabe disso. Estou simplesmente reproduzindo conhecimento. A aprendizagem é a capacidade de compreensão. De ação transformadora. De uma realidade. Envolvendo que. Para as transformações acontecerem. As pessoas precisam se articular entre si. No contexto em que estão inseridas. No nosso caso. No nosso contexto aqui. No nosso fluido. Fluxo grupal. Quando a gente está em grupo. A gente está o tempo todo. Observando. E dialogando. E trazendo à tona. E nos comunicando. A partir das necessidades. Dos integrantes. A existência de objetivos comuns. Temos objetivos comuns. A tarefa. Ou seja. O que a gente está fazendo. Para alcançar aquele objetivo. O que a gente está fazendo. Em termos implícitos. Inclusive. O que a gente está fazendo. Para nos articularmos bem. Para sermos um grupo. E alcançarmos o objetivo comum. Sermos um grupo de fato. E aí. Essa frase final aqui. O compartilhar necessidades. Em função de um objetivo comum. É um processo contraditório. Que faz surgirem obstáculos. Na comunicação. Nas relações interpessoais. E no conhecimento elaborado. Pelos integrantes de um grupo. Os obstáculos. Precisam tornar-se conhecidos. Para serem resolvidos. Na ação dos integrantes. Ou seja. A gente poderia pensar. Que seria contraditório. Nossa. Eu trago a minha necessidade individual. É minha. E isso tem que ser elaborado. Tecido pelo grupo. Pode parecer contraditório. Em prol do objetivo comum. Que é o objetivo do grupo. Por que a minha necessidade é importante? Porque você está no grupo. E se a tua necessidade é importante. A necessidade é tua. Ela é também do grupo. E muitas vezes. Isso pode fazer surgirem obstáculos. Porque, nossa. Então agora a gente está tendo que falar. E se comunicar. E escutar. E não sei o que. A partir de uma necessidade que veio de uma pessoa. Às vezes a gente no mundo pragmático. Materialista. Que tem que cumprir meta. Que tem que realizar os objetivos. Tem que fazer as coisas. Tem que cumprir o prazo. Tem que fazer o projeto. A gente pode achar que às vezes. Ah, é uma perda de tempo. A gente está aqui fazendo. Já estamos no terceiro encontro. A partir da necessidade de uma pessoa. Que trouxe a tona. A gente está aqui discutindo. Já há três encontros. E não sai do lugar. Peraí. Mas o que está acontecendo aqui? A gente está trabalhando profundamente. O que está no inconsciente. O que está pegando na relação. Para que o objetivo seja de fato alcançado. Então, esses obstáculos precisam ser conhecidos. Para serem resolvidos. Para serem elaborados. Sejam ansiedades, necessidades. O que forem. A técnica de grupo operativo é centrada na tarefa. É um tipo de intervenção psicológica no campo grupal. Tem o nível explícito. Que é o motivo. São os objetivos comuns do grupo. E o nível implícito. Que eu já falei. Que é a elaboração das ansiedades. Dos medos. Que quando não elaborados. Trabalham em prol da resistência à mudança. Quando a gente não elabora os medos. As ansiedades. A gente está contribuindo. Ou quando eu não trago à tona. Realmente o que pega em mim. Quando tem ausência das pessoas no grupo. Realmente como eu me sinto. Nossa, peraí. No fundo me vem uma sensação de abandono. Lá de trás. Nossa, eu estou podendo revisitar. Uma sensação de abandono da minha infância. De repente estou podendo atualizar nesse aqui. Agora porque eu trouxe. E permitindo que outras pessoas também. Olhem para os seus abandonos. Para atualizar a partir dessa experiência aqui. Mas se eu não falo e não trago. Eu estou deixando isso na dinâmica invisível. Que a gente vai falar melhor disso. E tudo que a gente não traz à tona. Fica na dinâmica invisível. Contaminando o grupo. A favor da resistência à mudança. E o Pichon traz. Eu acho que está em outro slide. Mas eu já vou falar agora. Que tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Agora que a gente tem dois medos básicos. Que atuam a serviço da resistência à mudança. Que eu prefiro falar transformação. Que é mais profundo. Os medos básicos são o medo do ataque. E o medo da perda. Então diante de uma situação de mudança. De transformação. Que pode ser qualquer coisa. Alguém falou alguma coisa que me imobilizou. Que me gerou ansiedade. Que está me trazendo algo do meu inconsciente. É o tempo todo isso no grupo. Na visão pichoniana. O tempo todo a gente está sendo convidado. A trazer coisas do inconsciente para o consenso. Individual e coletivamente. Então de repente. O medo do ataque. Eu tenho medo de ser atacado pelo novo. Pelo desconhecido. Então o tempo todo a gente está sendo convidado. A se transformar. Como eu estava dizendo. Porque está sendo mobilizado. Está trazendo a tona o inconsciente. Só que me transformar. Significa deixar o velho morrer. Para que o novo possa nascer. Me atualizar. Aprender. A apropriação ativa da realidade. Naturalmente. Somos como seres humanos. Resistentes a esses processos. De mudança e transformação. Porque temos esses dois medos básicos. Medo do ataque e medo da perda. A gente tem medo de ser atacado pelo novo. Pelo desconhecido. Nossa eu não conheço. Pera aí. Mas eu não sei agir diferente. Mas eu não sei fazer diferente. Eu não sei realmente falar o que eu estou pensando e sentindo. Eu não sei o que pode acontecer com o outro. Isso me gera ansiedade. Isso me gera medos. Isso me gera. Tem experiências passadas nas minhas matrizes de aprendizagens aqui. Onde isso foi traumático. E não sei o que tal. Tudo isso inconsciente atuando. Tenho medo de ser atacado pelo novo. Eu tenho medo da perda. Tenho medo de perder o que eu já conheço. De sair da zona de conforto. Que de alguma maneira eu sei lidar. Por mais que seja desconfortável. Eu tenho um monte de dor inconsciente. Mas eu estou lidando. Estou tocando barco. Aí agora estou sendo convidado a me transformar. Olhar para isso. A revisitar. A questionar. A trazer à tona. Pera aí. Opa. Vou ter que me mexer aqui. Sair da zona de conforto. Eu tenho medo de perder o que eu já domino. O que eu já navego. Onde eu já navego bem. Ou a forma como eu navego bem na vida. E isso tudo então vai ficando. Quando a gente não traz à tona do inconsciente. Para olharmos juntos como grupo. Nos acolhendo. E é uma chance de todo mundo se revisitar. E isso vai ficando. Contaminando o grupo. A relação. E é obviamente. Impactando negativamente. No alcance do objetivo comum. Vai ficando na dinâmica invisível. Atuando como resistência à mudança. O meu tempo aqui já acabou. Eu quero ir para o final. Então. Acho que aqui eu já falei. No grupo as necessidades tornam-se comuns. E as pessoas se articulam. Para concretizar esses objetivos. Então. Como eu falei. O que é meu é também do grupo. Porque a gente está nesse campo. A passagem da serialidade. Para a grupalidade. Ocorre em torno da tarefa. Que é a ação. E que tem a tarefa explícita e implícita. Como que o grupo está elaborando. As ansiedades. Os medos. E tudo que está acontecendo. E se comunicando adequadamente sobre tudo isso. E isso vai implicando cada vez mais nos vínculos. Na qualidade dos nossos vínculos. Quanto mais a gente se comunica. Quanto mais a gente trabalha juntos. O que está inconsciente. Mais a gente vai fortalecendo os nossos vínculos. A tarefa e o vínculo. São os organizadores grupais. Na psicologia social pichaniana. Acho que era isso. Então... Então... E aí...